Se seu cabelo está sem vida, opaco, ressecado, cheio de pontas duplas e com muito frizz, essa dica é para você. Hoje eu trouxe um desmaia cabelo caseiro, que vai transformar o seu cabelo, deixando ele muito mais forte e brilhoso, e sem frizz. E sem enrolação, vamos lá pra dica de hoje. Aqui vamos precisar do amido de milho. Em uma panela vamos adicionar duas colheres de sopa rasa do amido. Em seguida vamos adicionar 200 mililitros de água. Vamos misturar para o amido dissolver por completo. Após dissolvido vamos levar ao fogo até engrossar. O amido conhecido também por maisena, é um ingrediente rico em vitaminas A.E. E do complexo B essas nutrientes são responsáveis por trazer força e vitalidade para os seus cabelos. Além de diminuir o frizz, manter as madeixas alinhadas e acabar com ressecamento e as pontas duplas. Ele também vai selar e dar muito brilho ao fio, trazendo muita maciez e definição para o cabelo. E pessoal, eu tenho um pedido para fazer, que no fim do vídeo me dê uma nota de 0 a 10. A sua avaliação para mim é importantíssima. Preciso saber o que achou do nosso vídeo de hoje. Aqui já é o ponto. Vamos transferir para um recipiente. E vamos deixar esfriar. Após esfriar, adicione duas colheres de sopa de hidratação da sua preferência. Pessoal, eu tenho certeza que vocês vão amar, o resultado do seu cabelo usando isso daqui. Em seguida vamos adicionar uma colher de sobremesa de óleo de coco. E vamos misturar muito bem. O óleo de coco ele diminui o frizz, reduz as contas duplas, melhora a circulação sanguínea do couro cabeludo, deixando os fios mais fortes e resistentes. Auxilia no crescimento. Além de hidratar profundamente os fios, diminuindo o aspecto opaco e quebradiço. E pessoal me conta, de qual cidade me assisti? Eu amo saber até onde meus vídeos estão chegando. E como deve ser usado esse desmaia cabelo maravilhoso. Com os cabelos lavados você deve aplicar da raiz até as pontas. Massageando muito bem. Coloque uma touca térmica ou uma sacola, e deixa de 25 a 30 minutinhos. Após esse tempo lava o cabelo e aplica o condicionador para sei lá as cutículas. Pessoal usa essa misturinha pelo menos uma vez na semana. E você notará a diferença no seu cabelo. Um cabelo muito mais hidratado, com brilho, sem frizz, muito mais forte. Faça que eu tenho certeza que vai amar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço.